Bom dia, gente! Tudo bem? Começando aqui mais um vídeo pro canal. Vou mostrar um pouquinho aqui da nossa rotina pra vocês, tá? Eu tô aqui já prendendo o cabelo pra poder... Todo dia de manhã eu faço o tratamento aqui do rosto, né? Muita gente me perguntou, Gi, o que você tá fazendo? Então, é um tratamento pela dermatologista, onde ela passou. Deixa eu prender aqui, porque aí de manhã eu lavo o rosto bem lavado, vou fazendo passo a passo e mostrando pra vocês. Aí eu tô usando esses sabonetinhos que é pra beber, pode ser aqueles líquidos também, tá? Eu comprei esse porque é mais barato. Ó, esse aqui, tá? Comprei esse que é suave, pra beber de bebê, tem aqueles Johnson, tem aqueles líquidos. Então, a gente vai lavar o rosto primeiro. Porque aí a gente vai tirar oleosidade, apesar que minha pele é muito seca, muito seca mesmo. Aí a noite eu passo um creme pra dormir, né? Hidratar o rosto. Então, de manhã eu gosto de tirar bem direitinho pra fazer o tratamento bem certinho, com o estil bem limpo. Agora, a gente vai usar, é como se fosse um ácido, ó. Aplicar de manhã antes do filtro solar, né? Ele é um produto que contém várias substâncias aqui, que eu não vou saber explicar pra vocês. Liposoma de coezima, estabilizante, silício orgânico, tem várias coisas aqui. Aí ele vem assim, aí eu aperto, aí eu passo. Aí a gente passa, vem passadinho as manchas. Pra poder fazer o tratamento, né? Porque manchou muito meu rosto, também gravidez, sol, o clima, né? Lá de Portugal, a água quente no rosto que não pode. Também já tenho 40 anos. Então, a gente já começa a aparecer, né, gente? As manchas aqui, tá certo? Agora, nós vamos usar, aí a gente espera secar um pouquinho. Aí agora que já secou, eu vou usar esse protetor solar. Mas esse, gente, é indicado pra qualquer pessoa que quiser usar. Ele é maravilhoso. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês conhecerem esse produto e quiser adquirir. Ele é um protetor solar pequeno, ó. Você carrega na bolsa e ele dura, né, a cada quatro horas você usa ele. Pra todo tipo de pele, ele não arde o olho. Protetor solar maravilhoso. Super indico, gente. Indico demais esse protetor. E aí eu vou deixar o link aí pra vocês conhecerem. Eu comprei pela Amazon. Ela entregou rapidão. Muito rápido a entrega deles. É impressionante. Lá falar, tal dia vai chegar e chega antes. Muito bom, pelo menos aqui. E aqui, onde eu moro, é interior e é muito difícil de chegar as coisas. E tudo paga frete muito alto. Eu mesma, acostumada a morar em Brasília, que tudo frete é grátis e chega rápido. Menina, sofri até pra morar aqui nesse aspecto, acostumar, né? Tô até esperando uma base que eu comprei maravilhosa. Vou mostrar pra vocês aqui também. Que base maravilhosa. Da Mari Maria. Eu vou mostrar pra vocês também. Onde chegar, tá bom? É isso, gente. Aí agora... Agora, eu vou tomar café da manhã. Depois do café da manhã, pegando aqui um brinquinho, porque eu não sei ficar sem brinco. Depois do café da manhã, eu vou tomar o comprimido. Porque eu tomo um comprimido depois do café da manhã. É manipulado, tá? Os remédios. Depois eu tomo dois depois do almoço e um depois da janta. Esse é o tratamento. É tudo manipulado, é tudo pela dermatologista. Então, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa no rosto sem ter um cuidado, né? Tem que procurar um médico, né? Responsável pela pele, tá bom? Então, vamos ali. Eu vou fazer um cuscoizinho pra gente tomar café da manhã. Só que, meninas, antes de eu tomar café da manhã, eu tenho um hábito. Porque eu sou uma pessoa que eu tomo muita, muita água. Então, antes do café da manhã, eu venho aqui beber um copão com água. Quem me acompanha sabe que eu bebo muita água. E na hora do almoço, eu sinto muita vontade de beber alguma coisa. Então, eu bebo água com limão, né? Eu sempre falo no Instagram. Acho que falo aqui também. Eu acho que é uma coisa, assim, que me ajuda muito na imunidade. É essa agunha com limão todos os dias. É excelente. Então, vamos beber a agunha aqui e preparar o café da manhã. Olha quem acordou com a cara mais bonita, gente. Olha, esse menino é tão bonito, é tão bonito. Eu tenho certeza que vocês estão aí com vontade de apertar e beijar. Tenho certeza, não é? Dá um beijinho. Hum, gostoso. Aí, tá aqui, em cima das roupas que eu tenho pra dobrar. Porque ontem à noite, eu tava cansada, né? Aí, eu só tirei da cama e coloquei aqui, gente. Porque é muita coisa que eu faço no dia só. E à noite, o Edivan chega e eu já vou ajudar lá na obra. Levantar cimento. Acho que eu não sei se eu gravei. Se eu tiver gravado, eu coloco aqui. Levantar o cimento que eu digo. A massa, né? Lá no andame pra ele. Colocar tijolo, né? E ontem, olha quem ajudou a gente, não foi, amor? É. Ajudou bastante a mamãe e o papai. Acho que eu tenho umas imagens, eu vou passar ela aqui. Aí, eu fui e coloquei aqui, gente. Vou dobrar agora, né, mamãe? Fazer o nosso cuscuz, quer? Oba! Você gosta? Então tá, vou fazer. Olha, meninas, peguei aqui, ó, flocão de milho. Esses AL aqui, gente, é maravilhoso. Ele é flocos. Aí, fica tão massinho o cuscuz, porque tem aquelas outras milharinas, né? Que também é bom. Esse aqui é o flocão. Aí, só tem um pouquinho, mas rende muito, muito, gente. Muito. E esse aqui foi R$3,39. Aí, eu vou colocar aqui e mostrar pra vocês como é que eu faço. Porque, na verdade, a gente tem que deixar um pouquinho hidratando, né? Vou colocar aqui um pouco, ó. E eu gosto de fazer assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de colocar um pouco de açúcar e um pouco de sal. Então, eu pego um pouquinho assim de açúcar, coloco. É só pra dar uma ligazinha, sabe? E um pouquinho de sal. Aí, a gente mexe assim e coloca a água pra hidratar. Olha, gente, ele é um floco, ó. É maravilhoso. Aí, gente, eu coloco a água assim, ó. Tá vendo? Não coloca muito, não, sabe? Aí, agora, eu deixo ele aqui puxar essa água, ó. Enquanto eu preparo ali a cuscuizeira, né? Pra colocar, pra fazer. Também pode fazer no micro-ondas, tá? Se quem tiver micro-ondas, coloca a manteiga. Coloca um minuto no micro-ondas. Tira. Mexe. Coloca mais um minuto. Mexe. Coloca mais um minuto até ver que ficou cozido. Acho que dois a três minutos, dependendo do micro-ondas, fica perfeito, viu? Quem tiver com pressa, vou fazer na cuscuizeira. Pra vocês, né, ver como é que eu faço. Gente, olha que linda essa cuscuizeira. Ela é pequena, ó. Só que ela é uma pequena grande, sabe? Você pensa que não cabe nada aqui, gente. Mas dá tanto cuscuz, tanto cuscuz. Que eu faço ela cheia. Aí, come as quatro pessoas e come bem servida, viu? Quando eu for pra minha casinha, eu vou comprar dessa, pequena. Porque três pessoas comem o suficiente. Olha que linda. Aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Em volta, eu gosto... Me goza espirrando. Ficou ontem na obra, né? Aí, você fica espirrando. Eu vou passar manteiga aqui em volta, com o pincel, assim, ó. Porque na hora que eu colocar o cuscuz que eu tirar, ele não vai grudar. Minha mãe que me ensinou. Beijo, mamãe. Te amo. Sempre eu faço alguma coisa, assim. Eu lembro da minha mãe, porque ela me ensinou a vida inteira. Me ensinou muitas coisas, né? Sou muito grata à minha mãe, né? Mãe, Terezinha, te amo. Beijo, beijo, beijo. Porque me ensinou muitas coisas. Aí, tudo que eu vou fazer durante o dia, eu lembro dela. Isso aqui mesmo, de passar a manteiga aqui, a margarina, eu lembro dela. Sempre eu lembro da minha mãe com alguma coisa. Então, vamos passar aqui pra fazer. Olha, gente, tem uns pedacinhos de mussarela aqui, ó. Aí, eu cortei assim pra eu colocar. Aqui, eu já coloquei a água lá no fundo. Aí, agora eu coloco aqui, né? E agora a gente vai montar. Porque já deu tempo de hidratar, ó. Agora, a gente vai colocando aqui, ó. Com cuidado, né? Pra não virar. Ó. A gente vai colocar aqui. Olha aí. E aí, a gente coloca assim. Tá vendo? Aí, agora, eu gosto de colocar assim, ó. Ó. Uma mussarelinha assim. Ai, fica tão bom. Pode ralar também. Agora, fecha. Vamos colocar aqui no fogo. Tá vendo? Prontinho. Agora, eu vou fechar a janela, né? Porque tá bem em cima aqui. E eu tô já fervendo a água do café. Olha, gente. Rapidinho. Já tá pronto. Uns três minutinhos e cinco, dependendo. Ó, já derreteu. Ó, tá prontinho. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 No próximo vídeo eu gravo pra vocês, tá bom? Fazendo, é muito simples. Bolo de limão, muito simples mesmo. É um sucesso. Esse bolo pra vender é maravilhoso. E você pode fazer aqui um mousse de limão e pôr por cima assim. Gente, eu vendia demais esse bolo. Uma delícia. Música 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 Música